Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Toda essa questão do comportamento agressivo, comportamento muitas vezes não necessariamente agressivo, mas inadequado, dependendo do ambiente, pode estar presente tanto no TDAH, quanto no TDAH, quanto em muitos outros transtornos também. Então, sim, é uma confusão que pode acontecer mesmo. Eu não tenho muito o que falar especificamente sobre o caso do Matheus. Foi o Matheus que mandou a pergunta. Eu não tenho muito o que falar sobre esse caso específico, porque eu não conheço a criança, não acompanhei, não sei a avaliação que foi feita, que não foi feita. Então, não vou comentar especificamente sobre o caso dele. Mas, no geral, a gente tem alguns sintomas no TDAH que a gente apelida carinhosamente de sintomas autísticos. E esses sintomas, eles podem sim, e eu já vi vários casos, levar a um diagnóstico errado de TDAH. Assim como o contrário também pode acontecer. Pode ser que aquela criança esteja apresentando aquele quadro, aquele comportamento disruptivo. Porque está no espectro, mas como só está sendo olhado, enxergado o comportamento, então já se foi para o TDAH automaticamente. Por isso que a avaliação é uma etapa importantíssima para ajudar qualquer criança que esteja apresentando qualquer demanda. Porque uma avaliação feita de forma precipitada, uma avaliação feita de forma errada, ela vai culminar num tratamento errado, para estar tratando de outra coisa. Uma perda de tempo, de dinheiro, de vida, de... Exatamente. Então, são vários aspectos. Foi o que eu te falei lá no início. É muito importante a gente avaliar para saber o que a criança tem, mas é tão importante quanto avaliar o que a criança não tem. Então, é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. A gente precisa não só chegar a uma hipótese diagnóstica para depois fechar o diagnóstico, mas a gente também precisa descartar todas as possibilidades, tudo que está mais ou menos parecido ali. Então, eu vou te dar um exemplo de um sintoma que pode estar presente no TOD e que confunde muito e leva muitos profissionais a pensarem no TDAH. A gente tem no TOD, com uma certa frequência, questões sensoriais. Sim. Então, tem criança com TOD que tem seletividade alimentar, e eu estou falando aqui, criança com TOD sem o TDAH. Sem o TDAH associado. A criança pode ter questões com a higiene pessoal, tem crianças com TOD que tem questões de recusa em escovar dente, em tomar banho, por conta do comportamento opositor. Ponto. Mas tem crianças que têm questões sensoriais e que estão sendo arrastadas e enfiadas embaixo do chuveiro, ou tendo a escova de dente enfiada dentro da boca, mas aquela criança realmente tem uma questão sensorial que atrapalha ela, que incomoda, que causa um desconforto na hora do banho, na hora de escovar o dente, e que se não for avaliado, para que a gente consiga pensar numa forma de intervir naquilo, encontrar uma forma de tomar um banho diferente que não seja incômodo. Eu já tive paciente que o pai instalou uma banheira no banheiro e foi suficiente. Para resolver. Para resolver. Já tive famílias que fizeram isso e não foi suficiente. Então era algo a mais. Entende? Então a gente precisa sempre ter essa mente aberta. Ok. Esse sintoma aqui tem cara de autismo. Pode ser, mas a gente precisa avaliar e não é exclusivo. Tem pessoas que têm questões sensoriais sem ter nenhum transtorno. Mas tem ali algum nível de alteração sensorial. E é interessante procurar o profissional, de repente, o neurologista, o psiquiatra ou o terapeuta ocupacional também, não? É, porque assim, vamos falar do ideal? É, o ideal. No mundo ideal, o médico que deveria fazer esses encaminhamentos. Não, beleza. Eu estou vendo uma questão sensorial aqui, uma possibilidade de questão sensorial. A gente não tem como saber aqui no consultório. Então eu vou te encaminhar para o terapeuta ocupacional para que ele faça essa avaliação. Só que isso só vai acontecer se tanto a família ou o profissional tiverem essa visão mais ampla, né? Opa, não precisa ser necessariamente a primeira coisa que eu enxerguei. Parece muito ser isso. Mas vamos também avaliar as outras possibilidades, mesmo que sejam mais fracas, para a gente descartar. Porque é tão importante descartar quanto avaliar, descobrir o que tem. Cara, excelente. Excelente. A diferença é quando você está num profissional bacana, que entende que tem esse olhar, né? 360, né? Interessante. A diferença é quando você está num profissional.